Uma cadela foi abandonada, ferida, em, você vai ver, num riacho em Pouso Alegre. Que coisa, gente. A polícia investiga o crime dos maus-tratos. Canalha, hein? Põe no ar. A cadela foi abandonada, toda machucada, em um riacho no bairro São João, em Pouso Alegre. O caso aconteceu no fim do mês passado, mas foi só divulgado agora, após exames que comprovaram os crimes de maus-tratos. A cadela foi resgatada por uma ONG da cidade. A responsável pela ONG contou para a polícia que o animal não se mexia, mas ao se aproximar, percebeu que a cadela ainda estava viva e toda suja de lama. Ela recebeu os primeiros socorros, inclusive passou por cirurgia. A situação foi postada nas redes sociais e a história começou a ser montada. Uma veterinária se manifestou e disse que teria feito a primeira cirurgia na pata do animal. A polícia conseguiu identificar os suspeitos. De acordo com a polícia, um dos envolvidos contou que a cadela se feriu após uma briga com o pitbull. Eles socorreram o animal, ela passou por cirurgia, mas teria tido outra confusão com o cachorro. Foi aí que eles teriam pensado que a cadela teria morrido. E ela está com sequelas, ela teve sequelas por conta disso, está muito assustada, com muito medo de pessoas. E o que a gente quer, nós da ONG, a Lourdes Benedetto, é que seja feita justiça, para que esse crime não fique impune. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia investiga o caso. A gente não quer nem olhar, a gente não quer nem olhar.